Terminologia Parlamentar Comissão Parlamentar de Inquérito Uma Comissão Parlamentar de Inquérito é um órgão colegial com poderes de investigação próprios, que tem por objetivo fiscalizar o cumprimento da Constituição, do Estatuto da Região e das Leis e a apreciação dos atos do Governo Regional e da Administração Pública Regional. São obrigatoriamente constituídas sempre que sejam requeridas por um quinto dos deputados.